Estamos de volta, ligue 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga para participar do programa, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. A gente vai falar de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada um desse sachê, você prepara até 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Um dos sabores que eu mais gosto é o sabor legumes. E você pode variar e pode repetir. Pode variar e pode repetir. Também pode ganhar prêmios. 11 horas e 54 minutos. Você que compra Sazon lá na taberna, lá no mercadinho, para temperar aquela comida e ficar uma delícia. Uma delícia. Olha só. Você pode ganhar um super kit todas as semanas. A gente tem a foto da ganhadora da semana passada, não tem? Ela veio aqui, recebeu o prêmio dela. A gente vai mostrar depois como é que foi aí essa recepção com a ganhadora, viu? Então, todas as semanas, você manda a sua foto caprichada, com o prato já pronto lá e tal, para o telefone 993-29-6085. É o nosso WhatsApp, 993-29-6085. Todas as semanas, a gente vai sortear a foto mais criativa que vai levar o kit com todos os produtos, com os temperos Sazon, ainda tem um azeite, um suquinho e tal, para você preparar aquele almoço delicioso. E no fim do mês, tem a premiação do mês e agora, no mês de julho, tem um jogo de panelas, um liquidificador e um ventilador. Não se preocupa que amanhã eu vou mostrar tudinho para você que está concorrendo aí e está mandando as fotos durante todo o mês de julho. Então, fique esperto. Manda a sua foto caprichada, bem criativa, para 993-29-6085. O Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. Você de casa, obrigado pela audiência. Gesiel, você parou aquela foto do seu João, lá de Coari, seu João, que mora lá no bairro Ciganópolis. Mandou para a gente a foto aqui. Seu João completou 65 anos e disse que todos os dias assiste o programa agora, o programa da comunidade. Está aí ele com a esposa, seu João. Obrigado pela audiência de todos os dias. Parabéns pelo seu aniversário. A gente mostra aqui a sua foto. É fã do programa agora. A gente faz questão de mostrar. Mas uma coisa o seu João fez questão também de dizer para a gente que está com problema sério de infraestrutura lá no bairro Ciganópolis. As ruas estão completamente abandonadas. Alô, prefeito Coari. Vamos trabalhar nas ruas do Ciganópolis. Só de Ciganópolis o seu João tem pelo menos 18 anos. 18 anos. Conhece bem o bairro. Nesse momento, acho que a prefeitura podia ouvir esses moradores mais antigos e receber aí umas dicas de como trabalhar a infraestrutura e resolver o problema da população. Obrigado, seu João, pela audiência. Coloca a foto também da equipe da TV em Tempo lá em Coari. O pessoal que deu apoio para o Bruno quando o Bruno foi lá. Olha aí, rapaz. Está o Bruno, o Bruno e o Nena. O pessoal da equipe da TV em Tempo de Coari aparecendo aí. Ei, Coari, obrigado pela audiência de todos os dias. Eu estou tentando descobrir aqui. Rapaz, o Bruno emagreceu. Eu acho que é porque está longe, Amaral. É o César Menotti, né? Não confunda. Este não é o César Menotti. Este é o Bruno. Amaral, deixa eu aproveitar para mandar um beijo também rapidinho. Olha, o Célio Silva de Envira aqui. Um beijo para todo mundo de Envira. Que a gente tem um envirense aqui muito querido aqui na redação. Que é o nosso querido Jujussemi. O Célio Silva está fazendo aniversário hoje. E disse que não... Quem é? O Jujussemi? Quem é esse? O Juscelio. Como é, Alô? É carinhosamente chamado de Jujussemi. Tu é o Amaral, Simi. Era uma vez a credibilidade do meu amigo Juscelio. A gente nem diz muito nome, entendeu? Para a pessoa não associar. Ele sabe que eu estou falando com ele. Então, o Célio Silva de Envira está fazendo aniversário hoje. Célio, parabéns e muito obrigada pela audiência. Você viu que a gente está sabendo que você não perde um programa da comunidade. Valeu, Amaral. 11 horas e 57 minutos. Vamos para destaque de polícia. Falar do caso do professor de inglês, que foi sequestrado ontem no bairro da Paz, zona centro-oeste da capital. E ficou pelo menos 3 horas. 3 horas nas mãos dos bandidos. Na tela do Agora, os detalhes para você. 3 horas depois do sequestro, Robson é achado por policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, no bairro Campos Salles, na Zona Oeste. Visivelmente abalado, Robson conta como conseguiu contato com a polícia após o sequestro. O crime aconteceu nesta rua, no bairro da Paz, na zona centro-oeste da capital. De acordo com a família da vítima, por volta das 8 horas da noite, Robson estava na frente de casa, estacionando o carro, quando foi abordado por dois homens com uma faca. Foi aí que eles o levaram dentro do veículo. A mulher da vítima estava com ele no momento da abordagem, mas conseguiu escapar. Os familiares de Robson ficaram desesperados e procuraram o 10º Distrito Integrado de Polícia. Os agentes conseguiram encontrar primeiro o veículo da vítima no bairro Lírio do Vale, dentro do carro com uma faca, usada pelos suspeitos, além de outros pertences pessoais. O Robson prestou depoimento na delegacia. Os suspeitos ainda não foram identificados. O caso continua sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Da capital, vamos direto para Parintins trazer informações agora sobre uma agência dos Correios que foi assaltada. Quem traz os detalhes para a gente é o Tadeu de Souza, na reportagem. A agência do Correios de Parintins, município distante, 369 quilômetros de Manaus, foi assaltado por um homem ainda não identificado pela polícia. De acordo com um dos atendentes da agência, o indivíduo chegou armado com revólver e levou R$ 2 mil do caixa. O cara, quando puxa uma arma para você na sua frente, engatilha como ele fez na minha frente, assim, o colega do meu lado, passando para aquela situação difícil também. A polícia civil investiga o caso. Os investigadores já estão em campo. Nós estamos monitorando aí, através das câmeras, para ver se a gente consegue identificar os autores. As vítimas vão ser ouvidas e nós vamos repassar todas as informações para a Polícia Federal. Haja vista que a agência dos Correios em Parintins se trata de uma empresa pública. Muito bem. Só para corrigir, a reportagem foi do Jean dos Soares, que faz parte da equipe do Tadeu de Souza, lá de Parintins, que daqui a pouco tem a edição do Agora Parintins, trazendo os destaques locais. Inclusive, o Tadeu vai tratar sobre esse assunto do assalto à agência dos Correios de Parintins. Vamos em frente. Marcia Lasmar tem mais destaque de polícia. Marcia Lasmar tem mais destaque de polícia aqui na capital, ali na Djalma Batista. Dois infratores foram presos portando armas. Eles foram detidos dentro de uma drogaria que, obviamente, eles estavam tentando assaltar. O que vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter, Laila Pereira. É isso mesmo. A dupla foi presa no momento em que assaltava esta drogaria que fica aqui na Avenida Djalma Batista. A polícia foi acionada por populares. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira. Eles foram identificados como Alex da Silva e Daniel Viana. Foram apreendidos dois revólveres, um com numeração raspada, além de R$ 2.800,00 que foram roubados do caixa da drogaria e de um cliente. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Atuação rápida da polícia acabou trazendo resultado rápido também, recuperado o dinheiro da drogaria. Vamos trazer mais informações. Dessa vez, a gente vai saber como é que está ali os moradores do Beco da Sorte, onde houve um tiroteio no fim de semana na Zona Leste e eles ainda estão com medo. A lei do silêncio é que prevalece no local. Coloca a reportagem na tela. Becos, desertos, casas fechadas, inocentes por trás de muros. O cenário de medo tem efeitos na rotina dos moradores. Não adianta você falar, porque não sei falar coisa, vai falar coisa, de repente você fala coisa que ninguém gosta, então é melhor ficar calado, né? Tenho o que falar pra ti, te juro. Medo? Todo mundo tem. O negócio é se conformar. Segundo a polícia militar, desde o tiroteio no domingo, que deixou dois mortos e sete feridos, o clima de tensão aumentou no local. Lá reina a lei do silêncio, ninguém fala quase nada. A gente tenta colher informação no local, tentar denúncia, mas ninguém fala nada, entendeu? Esta mulher lembra os momentos de terror vividos pela comunidade durante a troca de tiros. Agora, a vizinhança vive atrás de grades. Entre grades. Com medo? Grades mesmo. Muito medo mesmo. Tem que viver assim, ó. Ninguém pode sair mais. Apesar do reforço no policiamento, o clima por aqui ainda é de incerteza e de muito medo. É uma área de intenso tráfico de drogas e a gente entende porque há uma certa facilidade. Existem diversos acessos, como esses becos aqui, que cortam toda essa região por onde opera o tráfico de drogas. Sete policiais estão encarregados da ronda na região do Beco Boa Sorte. Porém, à medida que a polícia se afasta, a criminalidade acaba sendo mais atuante e mais... Por isso, nós precisamos sempre da ajuda, não só do policial militar fazer um bom trabalho, como também da sociedade. Nos últimos sete meses, nenhum caso de homicídio havia sido registrado no local. Mas a intensa disputa de facções rivais deixa incerto o futuro de quem vive no Beco, que deixou de ter sinal de sorte para ser marcado por violência e morte. E os moradores que estão ali trabalhando, que têm a sua vida organizada, que saem todo dia cedo de casa para poder ganhar a vida honestamente, é que pagam o pato pelas brigas de organizações criminosas aí, que estão aí no crime pelo tráfico de drogas, né? Infelizmente, é um beco ali que, como a gente viu aí na reportagem, há meses não tinha nenhum homicídio e foi um choque, um tiroteio no domingo que acabou resultando aí em duas mortes. Uma criança de quatro anos pisoteada. Olha a violência da ação e a violência da situação que aconteceu ali no domingo, ali no Beco Boa Sorte. Então, é uma notícia infelizmente triste, é uma notícia que a gente está comentando durante toda a semana, tamanha repercussão da violência que se deu, mas infelizmente aconteceu. A gente espera que realmente esse trabalho da polícia seja incessante para que não aconteça mais. Amaral. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Voltar a falar direto da Feira do Produtor na Zona Leste com o nosso repórter Fred Rocha, que vai aproveitar daqui a pouco, é claro, para fazer umas compras, ninguém é de ferro. Fred, que hoje se vestiu em homenagem ao tomate. Fred, é com você. Pois é, Amaral. Voltamos a falar aqui da Feira do Produtor na Zona Leste. Para você que chegou agora, que ligou agora a TV, ligado aí no programa agora, nós estamos falando hoje sobre o preço da cesta básica, porque esse mês aí o preço dos 12 itens necessários na cesta básica está R$ 335,00. Perdão, R$ 350,00. Aí ficou um pouquinho mais caro, né, em relação ao mês de maio. Esse levantamento é do mês de junho. E muita gente vem fazer as compras aqui na Feira do Produtor. Nós estamos aqui com a Dacinira, olha só. Olha só as sacolas aqui que ela já fez as compras. E vamos saber dela. Dona Dacinira, o que a senhora sentiu que ficou mais caro? Quase tudo está muito mais caro. O tomate está caro, a cebola está um absurdo, a cebola. Tanto no supermercado como aqui na Feira do Produtor está caro também. Eu vim da Cidade Nova, do lado do DB, e comprei aqui. Mas está quase a mesma coisa. A cebola está horrível. A farinha também está muito caro. Eu comprei a banana também, está um absurdo a banana. Cinco bananas por cinco reais, que não é banana boa. A farinha também está muito cara, está sete reais a farinha. Enquanto na Feira do Amazonino Mendes está muito mais barato a farinha. Aqui antigamente era muito mais barato, mas hoje está caríssimo a Feira do Produtor. Não vale a pena a gente vir da Cidade Nova para comprar aqui, né? Não vale a pena não, está muito mais caro. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Então, é assim, o consumidor tenta rodar a cidade aí, tentando encontrar o lugar mais barato para conseguir aí esses itens necessários na cesta básica. Eu vou só falar aqui os itens que são necessários, os itens da cesta básica, segundo o DS, que é o tomate, a banana, o leite, a farinha, açúcar, manteiga, café, feijão, carne, óleo, pão e arroz. Você viu que agora há pouco a consumidora falou do preço da banana. Pois bem, olha aqui a banana, ó. Essa banana aqui é a banana prata, segundo aqui o comerciante, essa banana vem de boa vista. Aqui o preço da banana tem de R$ 8,00, de R$ 6,00, depende aí do tamanho, né? E nós vamos voltar a conversar com o especialista aqui em economia, o professor economista, que vai nos auxiliar novamente. Professor, por que a banana é cara aqui na capital? Bem, novamente nós temos aí os dois fatores, né? Em primeiro lugar, a questão de oferta e procura, né? A questão da oferta que atualmente, além do, como você disse, vem tudo de boa vista, então o custo do frete, o custo da própria produção aumenta, as tarifas também, e a questão da procura que acaba ficando. Como você vê, pelo que você acabou de mostrar aqui, a banana acaba chegando aqui com a perda muito grande, a banana tem que ser tirada do pé, às vezes verde demais, a perda acaba sendo muito, muito forte mesmo. Então você acaba tendo que aumentar o preço e fica nessa condição, como a nossa consumidora acabou de dizer, num preço que não tem condições de comprar, e aumentando a cesta básica. E você tocou num ponto ainda agora, você citou os itens da cesta básica. E eu faço apenas uma pergunta aí, aproveitando que nós estamos falando de cesta básica e estamos no Amazonas. Nos itens que você citou da cesta básica não tem o peixe. E nós estamos numa região exatamente onde o peixe é um item fundamental na mesa do consumidor. Agora, rapidinho, professor, a gente falou dos produtos que ficaram caros, mas tem também os produtos que ficaram mais baratos. No caso, o óleo, o arroz, por que esses produtos ficaram mais baratos? Bem, novamente entra a questão da oferta e da procura. Alguns produtos, eles estavam num preço acumulado, o preço vinha sofrendo aumento excessivo, chegaram num ponto que não estavam conseguindo mais vender, aquela questão das promoções e etc., porque os produtores acabavam ficando com o produto, não conseguiam vender, e o preço acabou tendo que ser reduzido. Muito mais em função do excesso de aumento de preços, que chegou num valor exorbitante, que não tinha condições, e teve que ser, sofreu um ajuste, sofreu realmente, não uma baixa, na verdade, mas um ajuste realmente para baixo. Professor, eu queria agradecer a sua entrevista aqui conosco, muito obrigado, tá bom? Obrigado mais uma vez. Olha só, acaba que, como o professor estava comentando, esse preço mais baixo aí é um pouco ilusório, né? Porque os preços já estavam aí muito altos. Olha só, Amaral, exatamente como você falou, vim de vermelho hoje para homenagear o Tomate, que dessa vez foi o vilão da cesta básica aí, que como eu já disse, ficou com um preço mais elevado aí, comparado ao mês de maio e também comparado aí ao ano passado, a junho do ano passado, né? Quase 20 reais aí mais caro. Então, eu espero que esta matéria aqui tenha ajudado você, consumidor, na hora de procurar um lugar mais em conta também, do que comprar nesta cesta básica. Espero que você agora tenha ideia dos preços para você conseguir o lugar mais em conta e conseguir também comprar os produtos mais em conta. Então, Amaral, eu deixo você aqui com as imagens aqui da feira do produtor na Zona Leste. Amanhã nós voltamos de qualquer outro ponto aqui da capital. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Fred, pelas suas informações, informações importantes para quem nos assiste, para as dunas de casa, que agora já sabem que gastar um pouquinho ali na gasolina para ir até a feira do produtor pode valer a pena dependendo da quantidade de quanto você compra, né? E a gente observa aí as imagens bacanas direto ao vivo lá da feira do produtor na Zona Leste, todo mundo passando ali, os vendedores ali nos corredores, a feira do produtor que está forradinha agora ali com PVC. Está bonita a feira, está organizada, né? É o pessoal que se organiza ali mesmo na associação para fazer essa limpeza e manutenção da feira do produtor que traz aí para a gente, mesmo em época de cheio, olha ali, macaxeira bonitinha ali, rapaz, para fazer aquela costela bacana com macaxeira, aquela galinha caipira, tem tudo isso lá. Seu Carlinhos gosta muito, né, seu Carlinhos? Marcelo Asmaio é contigo. Amaral, são 12 horas e 11 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar o drama de pelo menos 500 famílias que moram na zona rural de Iranduba e estão sem energia há pelo menos 3 meses. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho